Pessoal, quem aí tem conta no Banco Itaú e ainda não aproveitou essa LCI com liquidez após 90 dias e com rentabilidade de 96,5% do CDI? Para quem não sabe, LCI são isentas de imposto de renda, e no caso dessa LCI do Itaú, você pode resgatar o investimento a qualquer momento depois de ultrapassados 90 dias do investimento. E com essa rentabilidade, que é excelente para um grande banco como o Itaú, que tem um risco de crédito praticamente inexistente. Então, se você é correntista do Itaú, não tem dinheiro aportado nessa LCI, sinceramente, eu acho que você está comendo mosca. Eu mesma já fiz alguns aportes para aproveitar uma taxa excelente em um banco extremamente seguro. Então, fiquem de olho e aproveitem.